Música Milhares de rinocerontes chegam do norte, do leste, do oeste. Todos os exércitos são exércitos de rinocerontes. Todos esses soldados de justas causas são rinocerontes. Todas as guerras são rinocerônticas. A justiça é rinocerôntica. As revoluções são rinocerônticas. Essa é uma introdução da edição francesa do filme. O Tomara Carpó, na sua História da Literatura Ocidental, pergunta-se se Ionesco seria um Beckett cômico. Mas acaba concluindo que o autor romiano é, na verdade, um anti-brecht, o ponto se é o teatro tendencioso deste último. Sobre essa questão, Ionesco manteve ácida polêmica com o crítico britânico Kenneth Tynan. A peça passa-se numa pequena cidade do interior da França, onde estranhos acontecimentos estão prestes a acontecer, afetando a quase totalidade das pessoas. No seu livro Entrevista, Ionesco nos diz esperar que um dia o rinoceronte torne-se incompreensível. E não compreensível, mas incompreensível. Muito bem. Há duas personagens centrais na peça. Um chama-se Jean, que é um prenome, João, e o outro chama-se Beranger, e não tem prenome. Beranger é a principal personagem dessa história. Eles são colegas, trabalham na mesma empresa, que é uma pequena editora especializada em livros jurídicos, e em revistas jurídicas, publicação dos tribunais, coisas desse gênero. E eles são amigos, no entanto, eles têm muita divergência, porque o Jean é um sujeito meio certinho assim, meio disciplinado, que tem, digamos, uns cuidados com a sua carreira. E o Beranger é um sujeito tipicamente escandalado, sujeito que não faz a barba direito, que às vezes não faz de jeito nenhum, sujeito que toma todo final de semana um porre, que vive meio escandalhado, com a roupa meio desgrenhada, com a gravata torta. O Beranger, portanto, é uma espécie de modelo do sujeito desleixado, enquanto esse Jean é o modelo do sujeito sassim. Eles são amigos, têm lá, provavelmente, uma ligação entre si, de amizade, embora não sejam parecidos na prática um com o outro. E a história começa toda quando esses dois estão conversando, então, numa mesa de um café, nessa pequena cidade, cujo nome nos é ocultado. Na verdade, é uma cidade que ele não quis batizar e nem, tampouco, referir-se a uma cidade real, que possa existir de fato. Não tem a menor importância para a trama que essa cidade tenha nome. Todos compreenderam bem o início da história? O que sabemos sobre os dois? Essa dupla aí deve ter 30 anos, mais ou menos, por aí, um pouco mais, um pouco menos, mais ou menos. São solteiros? Então, tem uma vida, sim, de homens solteiros. Não é isso? Mais ou menos aí, num tempo fabulativo, que também não interessa, mas poderia ser hoje. Podia ser hoje aqui em Paranavaí. Sem dúvida nenhuma. Essa é a história aqui. Não é? Inês, você está pronta? Então, por favor, vamos lá. Primeiro ato. Os amigos Jean e Beranger encontram-se no terraço de um café num domingo de manhã. Beranger tem a barba por fazer, está sem chapéu, destenteado, as roupas amarrotadas, tudo nele denota negligência, tem o ar cansado, sonolento, de vez em quando boceja. Ah, não foi injusto, né? Não. Vocês acharam que está fazendo uma fofoca do Beranger? É mais ou menos como eu descrevi. Não é isso? Jean, ao contrário, veste-se como um genoto. Embora ambos tenham chegado atrasados para o encontro, Jean critica Beranger. Eu não funciono como você. Por causa da aparência de Beranger, Jean passa de uma descompostura. Você está cedendo a álcool. Estou com um pouco de ressaca, é verdade. Todos os domingos de manhã, é sempre o mesmo, sem contar os dias da semana. Ah, o pó é todo dia, portanto, rigorosamente. Ah, não. Durante a semana é menos frequente, por causa do escritório. E sua gravata, onde está? Perdeu a na farra. Beranger pondo a mão no pescoço. Ah, é verdade. É gozado. Onde será que ela foi parar? É grave isso, né? De você não lembrar onde é que está uma peça de roupa. Não, isso é tipicamente um sintoma de gravidade da situação, tá? Jean tirando uma gravata do bolso do paletó. Tome, ponha esta aqui. Oh, obrigado. Você é muito gentil. Jean, enquanto Beranger põe a gravata de qualquer jeito. Você está todo despenteado? Beranger taça a mão pelos cabelos. Tome, use este pente. Tira um pente do outro bolso do paletó. Beranger pegando o pente. Obrigado. Penteia-se, mais ou menos. Aos poucos, começam a aparecer outras personagens, como o merceeiro, a merceeira, uma dona de casa, um loje com um senhor idoso. Jean também bate o pó branco das costas de Beranger. Onde foi que você se encostou? Que tenta se desculpar. Aqui é importante notar que essas personagens todas estão passeando ali por aquela... porque eles sentem naquela cidade no domingo de manhã. O mais importante de todos é o lógico. Por lógico, entendam aqui um homem que é alguma coisa como um professor de lógica, que é uma das, digamos, disciplinas filosóficas. O merceeiro é merceeira. Tem do outro lado da rua, ali do aquele café, tem lá uma merceariazinha. e essas pessoas vão aparecendo no palco. Essa é uma peça que deve ser uma beleza para botar no palco, porque a temática do rinoceronte é extremamente plástica. Então, isso deve ser uma maravilha para botar no palco, essa peça aqui. Escute, Jean, eu não tenho nenhuma distração. A gente se aborrece nessa cidade, não fui feito para o trabalho que faço, todos os dias, no escritório, durante oito horas, somente três semanas de férias no verão. No sábado à noite, estou tão cansado que você compreende para me distrair. Meu caro, todo mundo trabalha, inclusive eu. Eu também, como todo mundo, passo todos os dias, oito horas no escritório. Também tenho só 21 dias de férias por ano e, no entanto, você está me vendo um pouco de vontade. Que diabo! Ora, vontade, nem todo mundo tem vontade. Eu, por exemplo, não consigo me habituar. Não, não me habituo com a vida. Uma coisa importante nesse ponto aqui da história, que eu queria que vocês prestassem atenção, é que o Jean parece muito mais adaptado à vida do que o Belanger. não é isso? Porque, veja, incapacidade de manter, assim, o mínimo de aparência denota uma certa inadaptação. Incapacidade de pentear o cabelo de manhã, incapacidade de fazer um nó de gravata que preste, incapacidade de andar com o sapato limpo. Uma pessoa que tem uma incapacidade sistemática com isso, tem alguma dificuldade de adaptação. No entanto, o Jean parece ser o contrário. Porque o Jean parece ser o exemplo do janotazinho bacaninha, né? O sujeito está sempre nos trinques, sempre bacana, sempre com tudo resolvido, sempre com a toalete em dia, não é isso? Então, eles têm essa diferença, embora sejam amigos, eles parecem muito diferentes quanto à sua adequação e a adaptabilidade à vida cotidiana. Esses dois aí, o Jean e o Beranger. Muito bem, claro. Um barulho de ofegar de fera e de sua corrida precipitada começa a crescer. Jean insiste em que o homem superior é aquele que cumpre o seu dever. Olha só, apareceu uma coisa muito exótica agora. Um barulho de ofegar de fera e de sua corrida precipitada começa a crescer. É uma coisa normal isso? Que vocês estejam em um boteco no domingo de manhã e de repente começa um barulho que vai crescendo, né? Vai crescendo de uma fera correndo. Um animal feroz, quer dizer, um animal, digamos, com potência de fazer mal, né? Não é isso? E o Jean insiste em que faz então uma espécie de discurso moralista que ele faz para o Berranger, que o homem superior é aquele que cumpre o seu dever. Berranger havia estado na comemoração de aniversário do amigo de ambos, Augusto, festa para a qual Jean não havia sido convidado. Embora Jean também fosse amigo desse Augusto, o Augusto não o convidou para sua festa de aniversário. Jean faz um discurso magoado que é interrompido por um fato curioso. Jean a Berranger e quase gritando para se fazer ouvir, apesar dos ruídos que ele não percebe conscientemente. Ou seja, os ruídos que estão crescendo são tão altos que quase impedem que um homem perto de um outro homem seja capaz de falar assim em voz normal. Não, é verdade. Não fui convidado. Não me deram esta honra. De todo jeito, posso garantir que mesmo que eu tivesse sido convidado não teria ido porque os ruídos do galope de um animal potente e pesado estão bem próximos, muito acelerados. Ouve-se o seu bufar. Mas o que está acontecendo? E aí, imaginava no teatro que coisa maravilhosa um negócio desse. O barulho, né? De um tropéu de um... como se fosse um... Uma manada. Um touro correndo com toda a velocidade, né? É. É aquele barulho crescendo, não é? É um pouco de poeira que a contra-regra produz. Isso no teatro deve ser fantástico como espetáculo. Mas o que está acontecendo? Berranger, sempre indolente, sem dar mostras de compreender o que se passa, responde tranquilamente a Jean ao assunto do convite. Mexe os lábios. Não se ouve o que ele diz. Jean ergue-se de um salto, deixa cair sua cadeira ao levantar-se, olha do lado esquerdo dos bastidores, apontando com o dedo, enquanto Berranger, sempre um pouco indolente, permanece sentado. Oh, é um rinoceronte. Os ruídos produzidos pelo animal se distanciarão com a mesma rapidez, de tal forma que já se pode distinguir as palavras que se seguem. Toda esta cena deve ser representada muito rapidamente. porque o rinoceronte, o tal do barulho, era um rinoceronte, mas o rinoceronte estava de passagem, quer dizer, aquele barulho aumentou e depois foi diminuindo. Vocês acham que é uma coisa normal, num domingo de manhã, num boteco, na praça, aparecer um rinoceronte? Parece normal? Aparece um rinoceronte, você até imagina que possa acontecer, mas um rinoceronte é um pouco mais difícil. Aconteceu com alguém já essa experiência alguma vez na sua vida? Não é uma coisa normal que numa cidadezinha europeia, certamente é uma cidadezinha europeia porque é francesa, possa aparecer um animal desse tão estranho, estranhamente, na praça, no domingo de manhã. Não parece estranho? Mas poderia ser justificável isso, poderia ser compreensível. Por exemplo, não teria um animal assim fugido de um circo? Poderia ser. Poderia ser. É, podia ser. Alguém teria, por acaso, um rinoceronte amestrado em casa que fugiu? Mais difícil, né? Mais difícil. Ninguém sabe bem o que aconteceu. Ou seja, como for, a coisa não vai ficar barata. Repare. O Jean repetindo, ó, um rinoceronte, ó, um rinoceronte, a merceeira, cuja cabeça aparece através da porta, ó, um rinoceronte, ao marido que está dentro da mercearia. Vem ver depressa um rinoceronte. Todos seguem com o olhar à esquerda o trajeto da fera. Ele vai desembalado, raspando as vitrinas, o merceeiro na mercearia, onde a garçonete pondo a mão nos quadris. Ó, a merceeira ao seu marido que está sempre dentro da mercearia. Vem ver. Justo neste momento, vê-se o merceeiro espreitando a porta. O merceeiro aparecendo. Ó, um rinoceronte, o lógico, entrando rápido em cena pela esquerda. Um rinoceronte a toda velocidade na calçada da frente. Todos os presentes que aos poucos foram formando a cena, o merceeiro, a merceeira, um senhor idoso, o lógico, o patrão, a nota embaixo diz, patrão é o nome que se dá na França também ao dono do bar ou restaurante. É, você não fala o dono da Renault, ninguém chama de patrão. Né, o funcionário da Renault não vai chamar o seu chefe de patrão. Mas chama de patrão, o garçom chama o dono do restaurante de patrão. É uma expressão que em francês funciona assim. Uma dona de casa que traz um gato e a garçonete estão muito impressionados com a passagem do rinoceronte. A dona de casa, assustada, deixou cair suas compras. Ouvem-se os ruídos da passagem do animal ao longe. Há certa perplexidade disfarçada pela tentativa de ver a aparição como coisa normal. Ou seja, é uma coisa normal que todo mundo tenha se assustado com aquela aparição? É, parece normal, não é? No entanto, agora, há uma certa perplexidade coletiva porque não é uma coisa comum ver um rinoceronte. E agora, vamos ver o que é que eles reagem, né? Vão todos fingir que o rinoceronte não deve ter sido de verdade aquilo que aconteceu. O que será que aconteceu de verdade? Berranger, a Jean, parece-me sim que era um rinoceronte. Faz uma poeira, tira o lenço e açoa-se. A dona de casa, esta agora que medo eu tive. O merceeiro, a dona de casa, sua cesta, suas provisões. O senhor idoso aproxima-se da dama e abaixa-se para apanhar as provisões espalhadas pelo chão. Cumprimenta-a galantemente, tirando o chapéu. Ora essa, não lembra o diabo? Essa é boa. O senhor idoso a dona de casa. Permite que eu a ajude a recolher suas provisões? A dona de casa ao senhor idoso. Obrigada, senhor. Tenha a bondade de se cobrir. Ah, que susto eu levei. Se cobrir é colocar o chapéu. Se cobrir é botar o chapéu. O medo é irracional. A razão deve vencê-lo. Um comentário típico de um lógico. O sujeito então agora faz um comentário digamos assim meio filosófico assim meio perentório dizendo que o medo é irracional. A razão deve vencer. Não o vemos mais. O senhor idoso a dona de casa mostrando o lógico. Meu amigo é lógico. Jean Aberranger. O que você acha disso? Como caminham rápido esses bichos com o desaparecimento do barulho a vida aos poucos volta ao normal. Berranger e Jean pedem pernos a garçonete. Perno é uma bebida alcoólica francesa que é feita com com anis como é que é não é anis não é que fala? é uma bebida que fica azul quando você põe gelo? A piscina. Não, não. Não é anis 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 pernos chama-se arac quando é com a nomenclatura árabe arac e quando é na França é pernos que é na verdade uma marca de uma bebida que é feita com acho que é com alguma coisa que se chama como é que é anis alguma coisa assim e que fica a vezu quando você põe gelo pernos portanto é uma bebida o senhor idoso o senhor idoso ajuda o senhor idoso ajuda a dona de casa a repor as coisas na cesta o lógico faz um discurso Berranger comenta apesar de tudo é uma coisa extraordinária o lógico tenta explicar a Jean o que é silogismo o silogismo compreende a proposição principal a secundária e a conclusão é a definição do silogismo de Aristóteles é Aristóteles Berranger e Jean ainda perplexos retomam o tema do rinoceronte ah não custa-me a acreditar Berranger a Jean está se vendo que lhe custa era um rinoceronte e daí era um rinoceronte já está longe já passou mas vejamos vejamos é espantoso um rinoceronte a solta na cidade acho que isso não surpreende não devia ser permitido Berranger boceja ponha a mão na frente da boca o Jean diz para o Berranger sim sim não deviam permitir é perigoso eu não tinha pensado nisso não se preocupe nós estamos fora do seu alcance deveríamos ir protestar junto às autoridades municipais afinal para que servem as autoridades municipais Berranger bocejando pondo rapidamente a mão na frente da boca antes de levar outra broca é oh perdão talvez o rinoceronte tenha fugido do jardim zoológico Jean diz a Berranger que ele está sonhando Berranger confirma é isso eu sonho a vida é um sonho o Jean continuando você sonha quando diz que o rinoceronte escapou do jardim zoológico eu disse talvez o Jean continuando porque não há jardim zoológico na nossa cidade desde que os animais morreram de pesca e isso já foi há muito tempo Berranger mesmo Berranger mesma indiferença então talvez ele tenha vindo do circo qual circo? não sei um circo ambulante você sabe muito bem que a prefeitura proibiu os nômades de permanecerem na região desde a nossa infância e que eles não vêm aqui o Berranger tentando não bocejar e não conseguindo nesse caso talvez ele tenha ficado desde essa data nas florestas pantanosas dos arredores o Jean erguendo os braços florestas pantanosas dos arredores florestas pantanosas dos arredores meu pobre amigo você está completamente perdido nas brumas do álcool o Berranger ingênuo isso é verdade elas vêm do estômago e transtornam-lhe o cérebro onde é que você viu florestas pantanosas nos arredores a nossa região é conhecida como pequeno Saara de tão deserta portanto ninguém consegue saber ninguém consegue decifrar o mistério que é a tal da aparição do rinoceronte vocês acham de fato que se aparecer esse rinoceronte é uma coisa estranha parece uma coisa estranha mesmo não acontece todo dia não acontece toda semana perto da sua casa não acontece então de fato parece estranho mesmo que tem esse rinoceronte e ninguém sabe explicar por que o rinoceronte então é um fato inusitado impactante um pouco escandaloso e até agora enigmático ninguém consegue entender o que está acontecendo então entendendo a história pessoal está clara a história muito bem continuamos Jean continua insistindo em que Beranger sabe de beber aproxima-se Daisy jovem datilógrafa e colega de Beranger ele levanta-se bruscamente e se esconde não quero que ela me veja no estado em que me encontro está vendo tem um pouquinho de noção de vergonha também não é o monstro total tem uma certa noção de compostura assim ele acha-se meio esculhambar demais para a moça pelo jeito tem intenções com essa moça tem intenções amorosas e acha que ela não vai gostar de vê-lo assim aos cacos todos escandalhados depois que ela passa Beranger explica a razão de beber não gosto muito não gosto muito de álcool no entanto se não bebo não me sinto bem é como se eu tivesse medo então bebo para não ter mais medo medo de que? não sei bem como explicar são umas angústias difíceis de definir não me sinto à vontade na vida no meio das pessoas então recorro ao álcool e isso me acalma me descontrai e me faz esquecer você se esquece de você mesmo estou cansado há muitos anos que me sinto cansado custa-me suportar o peso do meu próprio corpo isso é neurastenia alcoólica é a melancolia do beberrão Beranger continuando sinto a cada instante o meu corpo como se ele fosse de chumbo ou como se eu carregasse um outro homem nas costas ainda não me habituei comigo mesmo não sei se eu sou eu mas basta beber um pouco o fardo desaparece e eu me reconheço eu me torno eu mesmo o que dizer de uma coisa dessa essa justificativa que o Beranger tem para beber vocês sentem o que nessa personagem o que ele parece qual o estado emocional em que ele parece estar ele não está muito adaptado para a vida não está adaptado isso a gente sabia que não no entanto isso gera um certo estado emocional que poderíamos definir como o que eu acho que ele está deprimido está tem uma certa depressão de verdade as depressões são estados emocionais muito específicos sabe e não sei bem que é depressão porque a depressão eu não estou dizendo que não é mas apenas para deixar digamos aberta a possibilidade de não ser a depressão é sempre um estado emocional que advém da descoberta de alguma coisa e alguma 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 verdade da qual você não compartilhava quer dizer quando você descobre que alguma coisa que você em que você acreditava era mentira ou era ilusão a descoberta o desembarque da ilusão e da mentira é que gera depressão mas não parece a vocês mais uma situação de angústia angústia não é igual a depressão angústia é outro sentimento angústia é um sentimento de aperto de dificuldade de lidar com uma certa impotência uma certa pressão da qual você não consegue sair a depressão é uma uma espécie de desinteresse essencial pela vida uma vontade de não fazer nada angustiado não se comporta desse modo desinteressado pela vida ele se comporta com um modo de dificuldade de lidar com as situações portanto não sabemos muito bem se o que tem o Beranger é uma angústia ou uma depressão mas sabemos que ele está digamos sob uma pressão psicológica muito alta não parece? não é isso? muito bem o alcoolismo possivelmente é uma consequência do estado em que ele vive não é o alcoolismo a causa mas o alcoolismo é uma das soluções que ele dá para um problema ele dá uma solução para o problema que é beber com a bebida ele consegue produzir alguma convivência com o problema de modo geral é assim que funciona é claro que o alcoolismo gerará por sua própria conta determinadas consequências físicas não é isso? e também emocionais mas não parece ser o caso aqui bom por enquanto não precisamos nem decidir isso podemos ficar um pouquinho com isso aberto essa questão aberta continuamos Jean diz a Beranger que na verdade o que pesa é o alcool é, está vendo? é o seu colega de tese ele acha que é o alcool também enquanto isso o cavaleiro autodenominado lógico tenta ensinar silogismos para o senhor idoso esse cavaleiro aí é um cavaleiro com LH é um cavaleiro com LH está errado o lógico ao senhor idoso assim vejamos um silogismo exemplar o gato tem quatro patas Isidoro e Fricot tem quatro patas cada um logo Isidoro e Fricot são gatos o que tal? gostaram dessa demonstração de lógica? é, boa não é boa essa? é isso é o que se chama de um sofisma porque o Isidoro e o Fricot podem muito bem ser hamsters não podem ser hamsters e se são hamsters tem quatro patas também mas não são gatos portanto esse é um silogismo errado porque ele cometeu um erro básico aqui de não definir exatamente a premissa essa que é a questão mas continuamos o senhor idoso ao lógico o meu cachorro tem quatro patas o lógico ao senhor idoso então é um gato a lógica do homem a lógica desse homem é uma lógica implacável não é isso? é implacável essa lógica desse homem Berranger diz que viver é uma coisa anormal como Jean discorda Berranger explica os mortos são mais numerosos que os vivos o número de mortos está aumentando e os vivos são raros parece um pouco pessimista o Berranger é parece um pouco pessimista não é isso? Jean diz Jean diz ao amigo que ele não pensa pense e você existirá o lógico continua ensinando silogismos ao senhor idoso o lógico ao senhor idoso um outro silogismo todos os gatos são mortais Sócrates é mortal logo Sócrates é um gato que tal esse? esse também é de uma sofisticação mental tremenda mais um silogismo tremendamente errado e tem quatro patas é verdade eu tenho um gato que se chama Sócrates está vendo? está vendo? aí ó o fato de que o resultado é acidentalmente correto não significa que o raciocínio seja válido porque às vezes você chega a um resultado mesmo em silogismos que é correto mas você só conseguiu isso por um acidente e não porque você tenha produzido o raciocínio anterior que faz a justificativa daquele resultado isso é comum nesse assunto Jean diz que Berranger está interessado em Deise mas profetiza que ele não teria chance de dar colega de Berranger e Deise estudado e Bacharel teria preferência na visão da moça né de Deise apostaria mais de Didá porque esse Didá pareceria talvez mais não tão bagaceira como não tão bagaceiro quanto esse Berranger que tem um jeito meio bagaceiro demais né não é isso? Jean dá conselhos de sedução a Berranger você tem dons que é preciso valorizar ponha-se a par dos acontecimentos literários e culturais da nossa época visite os museus leia revistas literárias assista a conferências isso acabará com suas angústias e lhe formará o espírito em quatro semanas você será um homem curto o aconselhamento continua Jean a Berranger em vez de gastar todo o seu dinheiro disponível em bebida não seria preferível comprar entradas de teatro para assistir a um espetáculo interessante? você conhece o teatro de vanguarda de que todo mundo fala? já viu as peças de Ionesco? viram que que marqueteiro né não viram o que é mais isso é máximo Berranger a Jean infelizmente não mas já ouvi falar muito Berranger convida Jean para ir com ele ao teatro à noite mas Jean alega outro compromisso com uns amigos no bar Berranger revida ah meu caro é a sua vez de dar mau exemplo você vai se embriagar ouve-se antes de continuar um minutinho só então aí você tem o nosso autor trabalhando a diferença entre o Berranger e o Jean que são pessoas diferentes né no entanto o fato que interessa aqui é ainda o inusitadíssimo aparecimento de um rinoceronte no domingo de manhã naquela tacata cidadezinha do interior não é não é isso o rinoceronte passeando por Nova Londrina já imaginaram uma coisa dessa muito bem vamos ver o que vai acontecer ouve-se novamente aproximando-se muito depressa um galope rápido de um rinoceronte agora no sentido inverso pronto outro não é isso como o sentido é inverso é bem provado que seja o mesmo não é talvez seja o mesmo não é de se imaginar muito bem vamos ver se é o mesmo Jean tomando consciência dos ruídos que estão muito próximos mas o que está acontecendo mas o que é isto Jean levanta-se derruba a cadeira ao levantar-se olha na direção dos bastidores da esquerda de onde chegam os ruídos de um rinoceronte passando no sentido inverso oh um rinoceronte o lógico levantando-se deixa cair a cadeira oh um rinoceronte o senhor idoso a mesma coisa oh um rinoceronte berranger sempre sentado mas mais acordado desta vez rinoceronte em sentido inverso a garçonete aparecendo com uma bandeja e copos o que é oh um rinoceronte deixa cair a bandeja os copos se quebram o patrão saindo do café o que foi a garçonete a patrão um rinoceronte um rinoceronte a toda velocidade na calçada da frente o merceeiro aparecendo oh um rinoceronte oh um rinoceronte a merceeira somando a janela acima da entrada oh um rinoceronte o patrão a garçonete isso não é motivo para quebrar os copos ele vai desabalado raspando as vitrinas a deise aparecendo na esquerda oh um rinoceronte berranger vendo deise oh deise mudou um pouquinho a paisagem ouvem-se ouvem-se passos precipitados de pessoas fugindo e exclamando oh ah como há pouco berranger esconde-se novamente para não ser visto por deise ouve-se grito dilacerante de mulher na passagem o rinoceronte havia esmagado o gato da dona da casa apesar de seus esforços berranger é descoberto por deise e tenta se justificar estava escondido embaixo da mesa bom dia senhorita deise desculpe mas não tive tempo de fazer a barba começa a polêmica sobre a passagem do animal estranho vocês acham que é uma coisa estranha ela encontrar o sujeito escondido embaixo da mesa parece um pouco estranho mas muito mais estranho é ter um segundo rinoceronte se o rinoceronte já era estranho então imagine agora quão estranho é ter um segundo rinoceronte apareceu nessa história aqui não é? e o assunto do aparecimento da aparição do segundo rinoceronte é o assunto dominante agora na conversa é a segunda vez que passa eu acho que era o mesmo não não era o mesmo rinoceronte aquele dia a pouco tinha dois cornos no focinho era um rinoceronte da Ásia este agora só tinha um era um rinoceronte da África a garçonete surge com um copo de conhaque e leva-o à dona da casa que está arrasada porque o gato foi atropelado pelo rinoceronte o grito foi dela foi aqui está um conhaque para animá-la e a dona da casa chorando não berranger subitamente enervado a Jean você está dizendo bobagens como é que você conseguiu distinguir os cornos o bicho passou a uma tal velocidade que a gente mal conseguiu enxergá-lo Jean e Berranger discutem diferenças entre os rinocerontes e Berranger chama Jean de pedante Berranger a Jean continuando um pedante que não está seguro dos seus conhecimentos pois para começar é o rinoceronte da Ásia que tem um corno no focinho e o rinoceronte da África que tem dois os outros personagens largam a dona de casa e vem para junto de Jean e Berranger que discutem em tom de altercação briga altercação briga Jean Berranger você está enganado é justamente o contrário continua só um minutinho em português todas as palavras terminadas com agem exceto quando é com j com o pagem são todas elas femininas todas sem exceção a viagem a viagem tudo feminino todas portanto em português a única maneira de falar a palavra personagem é no feminino a personagem não existe o personagem em português mesmo quando é um homem é a personagem então o eu posso dizer assim que o Gracinho do Júnior está está fazendo a personagem Tião Zeca de Água então a personagem é sempre feminino sempre 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 por que que aparece de vez em quando a pagem não porque pagem é com j daí não vale a mesma regra toda vez que for com g é feminino sempre mas por que é que ficam com essa conversa de o personagem porque em francês as palavras terminadas com age também são femininas com uma meia dúzia de exceções né ou melhor em francês as palavras femininas com age são todas masculinas com algumas exceções então como em francês fala le personnage então o macacada aqui resolveu entendeu copiar o francês e chamar também aqui de o personagem mas não tem nenhum cabimento na nossa língua então o fato de que os franceses falam le personnage o personagem não nos dá autorização para em português falar o personagem que é uma uma bobagem em português não se fala assim em português personagem é sempre feminino mesmo quando a pessoa que está atuando é homem e a personagem é masculina mas é sempre falado no feminino tá certo foi um minuto do professor Pasquale certo é um minuto de português tá errado aqui tá a gente não mudou porque também ficar encrencando com tudo né não dá mas mas o mas tá errado como tá aqui é fico parecendo o rinoceronte pior ainda do que o Jean é Jean continua a discussão é Jean parte furioso né continua a discussão continua a discussão entre Jean e Beranger agora em torno dos próprios dos próprios asiáticos se são ou não homens como ele os asiáticos seres humanos Jean parte furioso não sem antes xingar Beranger Berberron entre os remanescentes continua a polêmica sobre que rinoceronte teria dois cornos o da Ásia ou da África e se se devia ou não colocar o gato morto numa caixa o lógico aproxima-se apresenta-se como lógico profissional interfere na discussão e chega à conclusão de que nenhuma conclusão lógica pode ser tirada esse lógico é o personagem mais importante da história repare né que ele é de uma utilidade tremenda é é por isso que ele já despede-se todos saem Beranger decide beber mais estou deprimido demais para ir visitar o museu uma outra vez cultivarei meu espírito nesse momento portanto eu vou cultivar o meu fígado que me parece ser mais adequado porque afinal de contas não é todo dia que aparecem dois rinocerontes na sua visão portanto ah também aí e mais o falecimento do gato tem mais essa quer dizer é um dia cheio de emoções esse dois rinocerontes não é fácil não é ainda não se sabe se é o mesmo ou se são dois diferentes porque ninguém consegue lembrar exatamente se a quantidade de cornos que havia no um no primeiro é a mesma da quantidade de cornos do segundo e aí termina o primeiro ato as peças de teatro mas geral tem cinco atos é uma espécie de tradição do teatro vamos para o segundo dessa aqui não é obrigado a ter cinco mas é comum ter cinco segundo ato do ato quadro um a cena passa-se na segunda-feira seguinte no escritório da editora edições de jurisprudência onde trabalham além de Berranger e Deise os funcionários Botar Didar e o senhor Buf o chefe da sessão é o senhor papillon esses são todos presentes menos Berranger e o senhor Buf Buf em em frente significa boi Buf é boi e papillon é borboleta né papillon é borboleta e Buf é boi então agora na segunda-feira lembra-se que a cena anterior era no domingo tá um dia de trabalho normal lá na firma onde trabalham os dois edições de jurisprudência o chefe 50 anos vestido corretamente terno azul marinho roseta da legião de honra colarinho duro gravata borboleta preta grande bigode castanho é o senhor papillon Judá 35 anos terno cinza usa mangas de alpaca preta para preservar as mangas do paletó as mangas do paletó poderá usar óculos é bastante alto funcionário de futuro sendo o chefe promovido a diretor é ele quem deverá tomar seu lugar Botar não gosta dele Botar professor primário aposentado uma certa altivez e um bigodinho branco tem 60 anos mas não aparenta tanto ele sabe tudo e compreende tudo usa uma boina espanhola aquela boina que tem redonda com um negócio acima bem no meio uma espécie de um cabozinho é um cabozinho isso é uma boina espanhola usa uma boina espanhola guarda posse dentro para de óculos sobre um nariz farto na orelha usa um lápis e nas mangas alpaca preta Daisy jovem loura basta dizer isso sobre a vez para saber quem é ela é loira nenhuma outra explicação é necessária então essa é a população da editora é a população da editora os presentes discutem a suposta aparição do rinoceronte no dia anterior a notícia havia saído no jornal Daisy afirma que havia visto o animal com os próprios olhos Botar não acredita não acredito nos jornalistas são todos uns mentirosos por mim tenho as minhas opiniões não é que ele tem razão só acredito no que vem nos meus próprios olhos na qualidade de antigo professor primário eu gosto das coisas precisas cientificamente provadas pois eu sou um espírito exato metódico esse é um discurso tipicamente francês os franceses adoram esse discurso aqui eles são todos muito tecnológicos o sábio francês tem uma enorme habilidade de engenharia para ciências exatas é muito só você vê a quantidade de teoremas e de assuntos de ciência de física por exemplo que são que são tubo de pitô coluna de bianui que são dados para franceses eles tem uma enorme habilidade cientista enorme enorme continuamos botar insiste em que nenhum rinoceronte pode ter aparecido apesar de Daisy ter visto com seus próprios olhos senhor botar eu não sofro de alucinações e além do mais não estava sozinha havia muita gente perto de mim que também viu chega Berranger atrasado no momento em que Capião mandava recolher o livro do ponto botar discursa para o grupo eu luto contra a ignorância onde quer que ela se encontre Daisy consegue que Berranger assine rapidamente o livro do ponto Berranger discretamente assume sua mesa entre os presentes a polêmica dos rinocerontes continua Berranger confirma que também havia visto o animal botar contesta com ironia é possível é possível que o senhor Berranger acredite que viu um rinoceronte faz atrás das costas de Berranger o gesto que indica que Berranger bebe é assim é assim para os outros para os que estão não estão ouvindo para os outros saberem que o Berranger está fazendo a declaração porque certamente bebeu demais de novo é eu luto Berranger discretamente ele tem tanta imaginação ele tem tanta imaginação com ele tudo pode acontecer eu não estava só quando viu o rinoceronte ou talvez os dois rinocerontes ele nem sabe ao certo quantos viu estava bêbado mesmo porque viu lá possivelmente um rinoceronte dobrar o mesmo dobrado talvez tenha visto um cinco no auge da bebedeira portanto o outro lá aproveita para fazer pouco dele Berranger alega o esmagamento do gato como prova da existência do rinoceronte Dudar aceita Botar contesta de novo psicose coletiva senhor Dudar psicose coletiva é o que isso é é como a religião que é o ópio dos povos Papião encerra a polêmica convoca todos ao trabalho e sai a discussão no entanto continua até o chefe reaparecer instantes depois querendo notícias do senhor Berranger que ainda não havia chegado o senhor Berranger não esqueça o que significa boi é importante esse nome nesse momento é que não apareceu ainda para trabalhar foi o senhor boi Berranger neste momento chega a senhora Berranger esbaforida e quase desfalecendo o senhor Papião exige satisfação é bastante desagradável que o senhor Berranger esteja ausente mas não é o caso para a senhora ficar necessado a senhora Berranger com dificuldade é que é que fui perseguida desde minha casa até aqui por um rinoceronte unicórnio ou bicórnio botar as gargalhadas ora deixem-me rir de dar indignado deixa falar que diabo a senhora Berranger fazendo grande esforço para dar esclarecimento e apontando na direção da escada ele está lá embaixo na entrada com ar de quem quer subir a escada e agora essa que tal ela veio até a redação da editora veio conseguida por um rinoceronte que está embaixo da escada querendo subir para o escritório para o escritório parece uma coisa normal isso no escritório vocês trabalham há rinocerontes querendo subir de modo geral na hora do expediente não há muito bem ouve-se forte barulho desmoronam os degraus da escada devido com certeza a um peso extraordinário todos acorrem para o patamar embaixo o rinoceronte dá voltas em torno de si próprio mas os presentes sentem-se seguros não vai poder subir não há mais escada o rinoceronte dá barridos de lacerantes o barrido é o nome que se dá para o grito do rinoceronte para o som que faz o rinoceronte o grupo discute sobre a responsabilidade pelo conserto da escada a senhora Beuf dá um grito terrível meu Deus será possível o Beranger a senhora Beuf o que há é o meu marido Beuf meu pobre Beuf que foi que aconteceu a Deise e a senhora Beuf a senhora tem certeza tenho sim eu o reconheci o marido o rinoceronte é o marido dela o rinoceronte responde com um barrido violento mas terno 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 é porque é o marido dela é o marido dela vocês acham que é normal que uma mulher tenha casado com um rinoceronte acho que é bem normal né pensando bem né ora esta desta vez não tem remédio ponho-o na rua dessa vez já que o Beuf virou agora um rinoceronte então agora não tem mais solução vai pra rua mesmo não é é normal isso que aconteceu pessoal parece que o marido da senhora Beuf o senhor Beuf virou um rinoceronte não é a senhora vaca a senhora boi a senhora boi só se ela fosse casada com o senhor todo que ela seria ela é a senhora boi a senhora desmaia volta assim e declara meu pobre querido eu não posso deixá-lo assim meu pobre querido debaixo ouve-se o barrido terno do rinoceronte a senhora Beuf pula do patamar e cai montada sobre o animal a quem diz vamos para casa meu querido vamos voltar para casa o casal Beuf parte a galope Deise tem dificuldade em chamar os bombeiros que estavam ocupados por causa de outros rinocerontes esta manhã eram sete agora já são 17 Botar desacreditado nega que tenha duvidado do animal e atribui o fato a uma conspiração que ele se recusa a esclarecer chegam bombeiros um a um os funcionários começam a ser baixados pela janela quer dizer que agia então naquele momento 17 rinocerontes na cidade portanto os bombeiros não podiam atender todo mundo ao mesmo tempo tinha que fazer uma escala de rinocerontes que iam ser atendidos essa é uma situação normal parece normal uma coisa dessa você está achando engraçado né também muito bem continuamos por favor a cena passa-se na casa de Jean que está deitado na cama Beranger chega bate Jean não atende Beranger insiste os vizinhos um casal de velhinhos pensam que a visita é para eles Jean abre a porta abre a porta veste pijama verde está despenteado e os amigos conversam você ainda está deitado não foi ao escritório desculpe não estou incomodando Jean sempre de costas é estranho não reconheci a sua voz eu também não reconheci a sua e meu Deus e aí alguma coisa não vai bem nessa conversa que está iniciando aí tem alguma coisa estranha acontecendo Beranger Beranger pede desculpas pela discussão no dia anterior Jean confessa que não se sente bem há alguma coisa estranha na situação Beranger você também está rouco rouco? um pouco rouco sim foi por isso que não reconheci a sua voz por que que eu estaria rouco? a minha voz não mudou a sua é que talvez tenha mudado a minha e por que não? Jean continua reclamando de dor de cabeça talvez eu tenha batido enquanto dormia Beranger tenta ajudar muitas vezes a dor de cabeça dá a impressão de uma batida aproximando-se de Jean se você tivesse batido deveria ter um galo olhando Jean ah sim na verdade você tem um você tem um galo e meu Deus do céu um galo? sim bem pequeno onde? indicando Beranger indicando a testa de Jean aí logo acima do nariz galo coisa nenhuma na minha família nunca ouve disso você tem um espelho? ah essa agora apalpando a testa mas parece mesmo que é vou ver no banheiro levanta-se bruscamente dirige-se para o banheiro Beranger segue-o com o olhar do banheiro é verdade tenho um galo ele volta sua tese está mais esverdeada afinal bem você vê que eu dei uma batida olha só que coisa mais preocupante o sujeito tem se mandando ali já um galo e volta do banheiro com a tese esverdeada não tem vocês não estão preocupados com esse Jean? você bem sinceramente? muito bem pijama verde pijama verde você está com mau aspecto sua tese está esverdeada quando Beranger propõe procurar um médico Jean diz que só tem confiança nos veterinários Beranger continua o exame do corpo de Jean Beranger que tinha largado o pulso de Jean pega-o de novo suas veias parecem meio inchadas estão salientes é sinal de força evidentemente é um sinal de saúde e de força no entanto olha mais de perto o antebraço de Jean contra a vontade deste que consegue livrar-se bruscamente porque você me olha como se eu fosse um bicho raro sua pele o que é que tem a minha pele por acaso eu me preocupo com a sua parece que sim parece que está mudando de cor a olhos vistos está esverdeada quer pegar de novo a mão de Jean e está endurecendo também Beranger quer levá-lo a um médico mas Jean empurra o amigo e está agressivo Beranger nota que a pele de Jean parece couro e que está ficando cada vez mais verde Jean começa a assoprar entra no banheiro ouve-se o barulho de água escorrendo da torneira Jean põe a cabeça para fora da porta está mais verde e o galo um pouco maior discutem o caso de Berger que havia virado rinoceronte Jean fala de dentro do banheiro eu lhe digo que não é tão mal assim afinal os rinocerontes são criaturas como nós tem direito a vida tal como nós não concorda vocês não acham altamente comprometedora essa observação aqui então agora o Jean está defendendo o direito à existência dos rinocerontes os rinocerontes agora estão aqui sendo defendidos no seu direito à existência o Berger diz com a condição de que não destruam a nossa tem direito à vida é com a condição de que não destruam a nossa vida você já pensou na diferença de mentalidade Jean indo e vindo do quarto entrando no banheiro e saindo você acha que a nossa é preferível mesmo assim temos uma moral ao nosso modo que eu acho incompatível com a desses animais Jean idem moral lá vem a moral estou farto de moral é linda a moral é preciso ir além da moral é o que você põe no lugar dela é o que você põe no lugar dela e o que você põe no lugar dela a natureza a natureza a natureza tem as suas leis a moral é antinatural se estou compreendendo bem você quer trocar a lei moral pela lei da selva e eu viverei lá viverei lá fácil de dizer mas no fundo ninguém Jean interrompendo o indivíduo é preciso reconstituir a base da nossa vida precisamos voltar a integridade primitiva não concordo absolutamente com a sua opinião Jean soprando com violência quero respirar soprando é assim né o berranger reflita um pouco você sabe muito bem que nós temos uma filosofia que esses animais não tem um sistema de valores insubstituível são séculos de civilização humana Jean sempre no banheiro derrubemos tudo isso assim ficaremos melhor e o que dizer então desse trecho muito importante na compreensão do livro em que o Jean está se transformando num Jean Ceronte e ao mesmo tempo está reivindicando a volta à natureza ao mundo espontâneo em que os animais vivem das reações espontâneas aos estímulos do meio ambiente não é e o Jean acha que isso é uma coisa altamente positiva e justificável não é não está acontecendo um fenômeno interessantíssimo aqui muito bem vamos lá Jean fale mais claramente que eu não estou compreendendo você está articulando mal Jean continuando no banheiro destape os ouvidos como? destape os ouvidos eu disse porque não ser um rinoceronte gosto de mudar é uma pessoa moderna muito moderna sempre chegada numa inovação tem assim inovação em alta conta tais afirmações partindo de você Berrangeiro interrompe-se pois Jean faz uma aparição horrível está todo verde o galo de sua testa está quase como um corno de rinoceronte oh realmente me parece que você está perdendo a cabeça Jean precipita-se para a sua cama joga as cobertas no chão diz palavras furiosas e incompreensíveis deixando escapar sons indescritíveis mas não fique tão furioso assim acalme-se você nem parece o mesmo Jean investe contra Berrangeiro que se esquiva Jean precipita-se para o banheiro Berrangeiro o segue e insiste em ir buscar um médico Jean não quer Berrangeiro declara acalme-se Jean você é ridículo oh seu corno está crescendo a olhos vistos você é rinoceronte grande confusão no banheiro barridos ruído de objetos um espelho que cai e se quebra Berrangeiro sai do banheiro apavorado Berrangeiro empurrando a porta ele é rinoceronte é rinoceronte consegue fechar a porta seu paletó tem um rasgão causado por uma cornada no momento em que ele conseguiu fechar a porta o corno do rinoceronte furou-lhe o paletó enquanto a porta estremece toda devido a pressão contínua do animal e o estrondo no banheiro aumenta cada vez mais ouvindo-se barridos misturados com palavras mal articuladas como estou possesso canalha etc Berrangeiro precipita-se para a porta da direita eu jamais teria pensado uma coisa dessas dele abre a porta dando para a escada e vai bater a porta do velhinho com murros fortes e repetidos o velhinho é o vizinho lembra ele mora com a velhinha né é são casais de velhinhos vocês tem um rinoceronte no prédio chamem a polícia Berrangeiro precipita-se para a escada porteira porteira há um rinoceronte no prédio chame a polícia porteira vê-se abrir a parte de cima da porta da porteira e surgir a cabeça de um rinoceronte mais um Berrangeiro volta a subir a escada rapidamente quer entrar no quarto de Jean hesita depois volta novamente à porta do velhinho nesse momento a porta do velhinho se abre e aparecem duas pequenas cabeças de rinoceronte que são velhinha e velhinha meu Deus Deus do céu Berrangeiro entra no quarto de Jean enquanto a porta do banheiro continua estremecendo dirige-se à janela que está indicada apenas por um caixilho no prosêmio frente ao público está esgotado prestes a desmaiar e balbucia ai meu Deus ai meu Deus com grande esforço põe-se a subir na janela passa quase para o outro lado isto é para a plateia mas volta rapidamente pois nesse mesmo instante vê surgir do poço da orquestra correndo a toda velocidade uma longa fila de cornos de rinocerontes Berrangeiro sobe o mais rápido que pode e olha um momento pela janela agora um bando enorme na rua um pelotão de rinocerontes desembesta avenida abaixo olha para todos os lados mas por onde sair por onde sair se ao menos se contentassem com o meio da rua eles estão ocupando a calçada por onde sair por onde apavorados dirige-se para todas as portas e a janela enquanto a porta do banheiro continua a ser empurrada ouvindo-se de andar barridos e proferir injúrias incompreensíveis isto dura alguns instantes cada vez que nas suas desorientadas tentativas de fuga berranger se encontra frente à porta dos velhos ou nos degraus depara-se com cabeças de rinocerontes que dão barridos e o fazem recuar vai uma última vez à janela e olha é um mar de rinocerontes e diziam que era um animal solitário totalmente falso é preciso modificar essa concepção eles destruíram todos os bancos da avenida torce e retorce as mãos que fazer dirige-se novamente para as diversas saídas mas não consegue sair devido às aparições de cabeças de rinocerontes quando se acha novamente diante da porta do banheiro esta ameaça ceder berranger atira-se contra a parede do fundo que desmorona vê-se na rua ao fundo e ele foge gritando rinocerontes rinocerontes terceiro ato enquanto e o terceiro ato a gente não pode ver ainda que com tantos rinocerontes assim nós precisamos fazer o seguinte enquanto resolve esse problema dos rinocerontes nós vamos tomar um café e voltamos daqui a 15 minutos não é isso? tá? muito bem então não está divertida essa sala é somente estão gostando não é tão normal isso só que de modo geral aqui acontece com os lindos rinocerontes 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 rinocerontes